Mãe Ita Kácula Hamutuk? Iha Timor-Leste, mane no feto, Iha Importância Hanesa. Sira Hanesandeit. No banjira Sira Hamutuk, Sira Forti Liutã. No banjira Ita Kulia, co nabamane no feto. Ita referemos balabaric feto. No labaric mane. La Iha é maida nebe menos, caliu emaceluk. Hotuhotu cidadão, hodirei tu sira nebe Hanesa. La Iha, maneida nebe, bele discrimina. Obriga cabele usa violência físico no psicológico. Ba feto ida, tamba deit ne feto. No feto ida ne, la bele permite ida ne ato acontece. Mas ke mane ida ne, mai husi ne família Rasik. Hanwenho Ita Nekakutak, no Calcula Didia. Rua, forte liu duki ida det. No feto Sira Ita Sura Hosasukat, nebe Hanesan, ho mane Sirenia. Iha Timor-Leste, mane no feto, Iha Importância Hanesan. Ho feto Sira, nebe forte. Ita hotu, forte liutã. Veto forte, nação forte. Veto forte. Veto forte. Veto forte, nação forte.